Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta a Songs of Six aqui no canal do Aki, mais pra ter vocês comigo. Já vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra você. Se você não tá me acompanhando lá no Discord ainda, cara, corre, o link tá aqui na descrição, vai lá. Vamos conversar sobre esse jogo aqui, eu tô precisando de ajuda, se tiver dicas, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer poder te ler, tá bom? Vamos continuar nossa campanha, galera, no último episódio, no último episódio nós fizemos muita coisa, tá? Eu demorei um tempo gravando ele, mas basicamente nós liberamos várias tecnologias, então somos humanos pra morar com a gente, então tem humanos aqui pesquisando agora pra gente aqui nos empregos aqui da tecnologia e tudo mais. Nós construímos nossa bakery aqui, então agora nós podemos, temos a capacidade de aumentar a produção de comida sem nos esforçar muito, né, galera? Então era isso que eu queria mostrar pra vocês, vamos continuar nossa campanha neste episódio. O que nós precisamos fazer? Basicamente, galera, nós precisamos gerenciar a quantidade de pessoas que nós temos na nossa vila pra aumentar aqui a nossa produção de conhecimento. Eu tenho algumas coisas que eu preciso fazer, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E... e é isso, tá? Basicamente é aumentar... o que que tá rolando? Ah, tudo bem. Basicamente é aumentar a quantidade de pessoas que a gente consegue suportar aqui na vila e não deixar a quantidade de comida diminuir igual vem diminuindo, tá vendo? Nós meio que estamos atingindo um certo platô na quantidade de comida ali. Como que a gente pode fazer isso, galera? Basicamente é aceitando pessoas e aceitando eles trabalharem nas fazendas, na bakery e coisas desse tipo. Então vamos fazer isso devagar. Vamos aceitar esses 13 humaninhos aqui. Nesses 13 humanos eu vou colocar aqui mais... 3 aqui é... 3 aqui é... Então sobra 10, mais 3 aqui é 7, mais 2 aqui, sobrou 5, né? E 5 aqui. Beleza, ok. Isso aqui já usa todos os humaninhos aí, certo? Certo, galera. Vamos lá, eu vou gostarinha. Deixa assim mesmo. Que tá ótimo isso aqui. 1, 2... Eu fiz alguma coisa errada, né? Cara, o que que eu fiz de errado? Isso do meio aqui tá errado? Ou do meio tá errado? Ok, 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 ok. Do meio tá errado, galera. Do meio tá errado. Oh, crap. Deixa eu vir aqui. Remoção inteligente. Eu não vou isso aqui. Eu não vou isso aqui também. Tá errado. Agora sim. Let's go. Agora sim, galera. Vamos aqui em construir... Não, perdão. Em silvix. House, house. Ok. Agora vai. 1. 2. Agora deu certo. Beleza, agora tá bonitão. Agora tá do jeito que eu queria. Certo? Beleza, então deixa isso aí acontecer. Mais casas aqui pra galera. A galera fica sem casa. Cara, os anões ficam muito chateados se tiver faltando. Mas muito chateados. É o fato de ele não ser maioria aqui também tá chateando ele, né? Vamos começar a contratar anão aqui de novo. Contrata anão aí, galera. Contrata anão. A gente precisa de anão. Traz mais anão aí. Coloco o resto dos humanos aqui. Ótimo. Mas... É, basicamente isso. Bota mais dois anão aqui se der. Pronto, ok. Ficamos sem gente. Ficamos. Mas a gente precisa de gente pra conseguir suportar mais gente. Basicamente é isso que a gente precisa. Ah, lado bom que agora a gente tem pão, né? E pão é maravilhoso. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de olhar. O que é o tempo de deterioração do pão? 100% ao ano. Uau. Uau. 100% ao ano é muita coisa. 100% ao ano é uma tristeza. Preciso de mais pessoas aqui também, né? Eventualmente. Trabalhando aqui na produção de comida. E talvez, inclusive, mais pessoas aqui pegando peixes, né? Não seria uma ideia. Não seria uma ideia. Aceita esses dois anões aí. Ótimo. Como é que tá a questão aqui? Tem uma casa livre. Algumas semi-ocupadas ali. Tá ótimo, né? E não tem nenhum lugar aqui que tá reclamando, falando que tá longe demais, não. Beleza, ok. Legal. A gente já tem bastante tecnologia aqui. Vamos usar essa tecnologia pra fazer algumas coisas, galera. A primeira coisa é o seguinte. Nós vamos habilitar aqui. Cadê? Negociação comerciante. Isso aqui vai nos fazer ganhar muito mais dinheiro. Como é que eu vou mostrar isso pra vocês? Tá? Eu acho que aqui dá pra mostrar. Nesse momento, nós estamos vendendo bastante mobília, por exemplo. A 3. Tá falando? O preço de venda dela é 3. A gente tem feito isso. Então, ao pegar essa tecnologia aqui... Olha só a diferença, galera. Bom, peguei um nível aqui. Primeiro nível naquilo lá. Tá? Primeiro ponto naquilo lá. E agora, se eu for vender a mobília, nós venderemos a 6. Nós dobramos o valor. Tá? Dobramos o valor. Então, é muita coisa. Ah, é pouca coisa? Não, não é, galera. Não é. É muita coisa isso, tá? Eu colocaria mais pontos ali caso eu não precisasse disso aqui. Eu preciso de Weapon Ships. Desbloqueamos isso aqui. A gente tem que colocar um ponto aqui em Capituary Basics. E colocamos mais um ponto aqui em Makeshift Weapon. 100 pontos mais 200. Gastamos 300 pontos aqui. E o próximo é aqui. É 200 pontos aqui mais 100 pontos aqui. Tá? E vamos habilitar o Tailoring aqui. Ah, iris oriris, né? Tailoring é mais um workshop que nós temos que ter, galera. Mais um workshop que nós temos que ter. Tô um pouco preocupado com a comida aqui, pra ser muito sincero. Mas tô começando a ficar preocupado com a quantidade de comida que a gente tem. Tem descendo, não tá aumentando. Tanto bem que a gente vai colher isso aqui daqui a pouco, né? Talvez colhendo isso aqui, isso aqui aumente. Certo? Eu espero, pelo menos. Porque o platô já foi, né? Sim. Ok. Então, beleza. Nossos estoques estão subindo de volta. Então, beleza. Tá ótimo. Muito bom. Muito bom. Cara, eu tô meio sem madeira. Sério. Há quanto tempo eu não vi isso? Vamos ver essas árvores aqui, né? Derruba aí. Legal. Galera, é o seguinte. Eu vou precisar de outra carpintaria. Por quê? Porque eu preciso habilitar aqui a produção de armas, tá vendo? Na real, eu vou fazer uma carpintaria menor. É isso que a gente vai fazer. Deixa eu fazer isso aqui rapidinho. Carpintaria. Perfeito. E daí nós vamos fazer uma pequenininha aqui. Eu vou até aproveitar esse espaço aqui que a gente tinha. Vou fazer uma pequenininha aqui. Por 10, talvez. Por 10, eu acho que é uma boa. 9 por 10? 9 por 8, eu acho que já tá ok. Beleza. Ah, sério? Sério mesmo, jogo? Sério mesmo? Tá, então... Vamos diminuir mais um aqui. Tá ótimo, ok. Bota um workbench aqui. Bota ele aqui mesmo, tá ótimo. To the area station. Vai ter que ser bem menor do que essa. Botar ela de cá. Tá ótimo. Deu 100%, deu 100% de eficiência. Perfeito. Storage. Bota uma aqui e uma aqui, só pra dar certo. E daí a gente bota uma entrada desse lado. Uma desse lado e uma desse lado. Tá ótimo? Tá ótimo. Ok. Gostei. Ativa isso aqui. Manda construir aí. Tá ótimo. Perfeito? Perfeito. Por que, galera, que eu tô construindo isso aqui? Porque isso aqui eu vou deixar dedicado pra produzir arma pra gente. Basicamente isso. Basicamente vai produzir arma automaticamente pra gente. Tá? A gente já pegou aqui Tailoring Basics, né? Daí nós vamos precisar de armadura também daqui a pouco. Ok. Pronto. Agora sim. Tá ótimo. Ainda tem uma boa quantidade. A gente alocou 1.9k. Nós somos capazes de produzir 2.4. Ou seja, ainda dá pra produzir um pouco mais. Daqui a pouco eu vou precisar de mais gente ali. Tudo bem. Dá pra gente sobreviver por enquanto. A gente galera construindo aqui. Tá ótimo. Tudo de madeira. Tudo de pedra agora. Que é muito bom pra gente. Deixar nossa galera feliz. Deixar nossa galera feliz é importante pra gente. E... E é isso, né? Talvez eu precise de mais pessoas aqui produzindo pão. Talvez eu precise de mais pessoas produzindo pão. Por enquanto tá tranquilo. A gente tem 11 anos de comida. Muita coisa. Pra dar errado. Tem que dar errado. Por muito tempo então. Por isso que a gente tá tranquilo. Cara, ficou algum serviço aqui sem habilitar? Que eu estou esquecendo. Na real não. Não ficou não. Acho que nada ficou pra trás. É importante olhar isso. Esperando isso aqui terminar de construir. Eu vou precisar do Taylor também, né? Tá. Vamos fazer a alfaiataria. Vamos fazer ela aqui também. Pequenininha. Pequenininha por enquanto. Tá ótimo. Bota um workbench aqui. Workbench. Auxiliar. Storage. Storage. Edição. Sério? Sério, né? Tá bom. Bota a alfaiataria. Bota a entrada aqui. Sai daqui. Entrada aqui. Tá ótimo. Manda construir isso aqui também. Perfeito. Ok. O dadal foi a alfaiataria ali pra gente começar a produzir roupas. Não só roupas. Eu preciso de outras coisas também. Mas roupas é uma das coisas. Cara, eu construí isso aqui errado. É, agora já foi, né? Mas eu realmente construí errado. Whatever. This is what it is. Deixa a galera trazendo o restante das coisas pra cá. Construindo. 3, 6, 5. Let's go. One guys. 97. Come on. Vocês conseguem. Ok. Thank you. Deixa eu autorizar mais esses dois caras aqui. E aqui, galera, nós vamos mudar a receita para armas. E nós vamos botar duas pessoas trabalhando aqui por enquanto. Pode ser três pessoas trabalhando aqui por enquanto. Vamos ver se é armas. Pronto. Eu sei o que que tá produzindo. Certo? Certo. Ok. Tá ótimo. Então, agora nós estamos produzindo arma e falta o estoquezinho de arma, né? Cadê? Cadê? Aqui. Bota um corrente pra você. Um corrente pra você. E, eventualmente, nós vamos ter um corrente também pra roupas. Cadê elas? Na real, a gente precisa de fabric. Tecido pra produzir roupa. Tá ótimo. Provavelmente, galera, o tecido a gente vai importar. Deixa eu olhar como é que tá o preço disso aqui. Tecido pra importar é 29. E roupa pra vender é quanto? 7, meu Deus. 7, meu Deus, não vale a pena. Eu preciso de muito mais tecnologia pra valer a pena produzir as coisas e vender ainda. Comprando a matéria-prima, claro, né? Comprando a matéria-prima. Isso que eu quis dizer. Isso aqui, a gente tá consumindo isso aqui e produzindo roupas. Mas eu gostaria, na real, de consumir isso aqui e produzir armadura. Cara, 10 empregados aqui, você tá zoando. Cara, zoou o rolê completo, né? Tá, deixa eu produzir essa roupa aí. Eu te gasto couro dessa forma. A gente tá exportando couro, não. A gente também não tem tanto couro. É, deixa isso aqui pra isso aqui. Meu Deus, eu preciso de muito couro. A gente não vai conseguir ter essa quantidade de couro aqui. Simplesmente não vai. Talvez eu queira copiar esse blueprint aqui. Eu precisaria de algodão. Tá, vamos com calma aqui, então. Deixa isso aqui produzindo armadura mesmo, que é o bagulho que eu preciso, né? Tá certo? Tá certo. Deixa eu olhar uma parada aqui. Se eu vier aqui, military, casa, guarda. Deixa eu lembrar o que que era agora, galera. Permite seus surdos, passe livremente, impede os inimigos. São um pouco mais fracas que os mundos, mas ainda dão tempo suficiente para bombardear o inimigo. Tá, não era isso que eu queria. Eu queria um campo de treinamento, exatamente isso aqui que eu quero. Onde os surdos não treinados em soldados. Exatamente que é o que eu preciso. A gente precisa disso aqui. Onde nós vamos ter esse treinamento, né, galera? Essa é a questão. Posso treinar esses caras aqui atrás. Embaixo, talvez? Talvez aqui em cima? I don't know. Isso aqui é o nosso laboratório. Eu posso treinar esses caras aqui. É, eu vou construir esse centro de treinamento aqui. Eu meio que gosto da ideia deles estando aqui. A gente bota bastante boneco de treinamento aqui. Tá ótimo. Isso aqui já dá algumas mobílias. Bota... Um lugar para entrar aqui. Um aqui e um aqui. Tá ótimo. Manda construir isso aqui. Tá bom. Tô feliz com isso. Assim a gente vai ter alguma guarda aqui. Por quê, galera? Daqui a pouco a galera vai começar a atacar a gente. E nós precisamos nos defender de alguma forma, tá? Bem importante. Vou ter que aceitar mais gente aqui. Escravos, não. Como é que tá a questão das casas aqui? Tá tranquilo por enquanto, né? Ok. Ok, 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 ok. Beleza. Você tá fazendo armadura, né? Perfeito. Tá guardando armadura? Tem armadura? Tem. Uma armadura, uma arma. Ah, vai ser complicado fazer, mas tá bom. Armas rudimentares? Sim. Os carpinteiros estão fazendo ali, né? Estão bem rudimentares, mas estão ok. Vamos... Talvez, galera, fosse interessante pegar esse detorio de oração aqui. Vou pegar um bônus disso aqui. Isso aqui vai me ajudar a não gastar tanto em comida. Sinceramente, eu acho que aquilo ali vai me ajudar a não gastar tanto em comida. Deixa eu autorizar mais anões chegarem. Ótimo. A galera tá sem casa, pra variar. Deixa... Deixa... Deixa eu montar mais umas casas aqui, galera. Aqui assim tá ótimo. Beleza. Essas casas serem montadas aí, a galera vai ficar feliz. Certo ou certo? Perdão. Poderia dar mobília pra galera? Poderia. Isso deixaria os caras felizes? Deixaria. Bastante. Mas por enquanto tá tranquilo. O que que tá rolando aqui? Comida, serviço, população. Quem tá sem acesso ao serviço? Não faz muito sentido. Qual serviço vocês não têm acesso? Ela tá com acesso em tudo. Uh, refeitórios, galera. Tô esquecendo dessa parada. Isso aqui tá errado, né? Quero recrutar... Seria maravilhoso ter 10 carinhas aqui. Deixa... Deixa 10 carinhas aqui. A gente precisa de mais gente. A galera tá chateadaça. E começou a faltar serviço. Vou chegar a esses humanos aqui. Daí talvez eles fiquem felizes, né? Ok. Provavelmente aqui só anões estão fazendo isso aqui. Porque os anões adoram isso aqui. Mas a gente tem 10 trabalhadores. 10 anões aí treinando agora no campo de treinamento. Eles amam isso aqui. Então tá ótimo, né? Deixa eles virarem soldados profissionais aí. Beleza, beleza, beleza. Então temos alguma... Uma certa capacidade aqui. De nos defender agora. Isso é muito bom. O que eu preciso fazer? Eu preciso colocar mais pessoas agora trabalhando na parte... Do... Dos laboratórios, galera. Basicamente é isso que a gente precisa, tá? Deixa eu aceitar mais humanos aqui. Pra gente ter mais tecnologia, tá? Mais tecnologia. Isso aqui vai nos ajudar bastante. Até uma galera sem casa aqui. É só conseguir... Pera. Um, vocês estão sem pedra. Vocês estão sem pedra, sem pedra, sem pedra. Isso explica. Remove rochas aqui. Remove, remove. Tem umas rochas aqui também. Remove elas. Remove aqui também. Tá ótimo. Beleza. Nossa, galera. Muita gente sem casa agora. Isso é bem ruim. A galera fica bem chateada de não ter casa. Nem os humanos, nem ninguém gosta. Basicamente ninguém gosta de ficar sem casa. Faz sentido. Não tem algum sentido. Você parar pra pensar tem algum sentido. Ok. Tá. Eu preciso de outra fazenda, galera. Dessa vez eu preciso de uma fazenda de algodão, tá? Por quê? Porque nós precisamos processar o algodão. O que que tá rolando? 25 laboratórios. Ei, 8%. Tá ótimo. Beleza, ok. Muito bom. A gente vai ganhar 8% de eficiência no laboratório. Vamos vir pra 2,9.9K agora de tecnologia ali. Tá ótimo. Eu posso habilitar isso aqui? Não, é 250 pontos ainda. Vou esperar mais um pouco. A gente tá fazendo grana, que é ótimo. Precisa de dinheiro, cara. Dinheiro, atualmente, vai ser bem necessário pra gente. Tá. O que que tá rolando? O quanto tá sem? Não sei exatamente. Acho que isso aqui tá desatualizado, na real. Não tem ninguém sem, não. Sinceramente, acho que não tem ninguém sem, não. Tem casas aqui que estão vazias. Completamente vazias. 4 vagas ali e tal. E... É. Definitivamente não tem ninguém sem, não. Tem 8 soldados e 4 recrutos. Outra real. 10 empregos. 10 soldados. What? Bom, enfim. Eu não manjo muito da batalha desse jogo, então isso aí vai ser uma coisa que a gente vai descobrir junto, galera. Sinceramente, não tenho... Não tenho exatamente certeza de como que as coisas vão funcionar aqui, não. Beleza. O que que nós precisamos de roupa? Precisa dessa tecnologia aqui, ó. Taylor. Tá? Nós temos o básico. Nós precisamos disso aqui. É. Espera, não. Aqui em Work and Crafting. A gente tem alfaiataria. Só que eu preciso do Weaving. Cadê ele? Ah, é Refining. Tá. Tava procurando lugar errado. Eu preciso disso aqui, ó. Eu preciso disso aqui, ó. Tesselaria. Isso vai ficar um Weaver. Tá. Mas cadê? Deixa eu achar ele aqui, galera. Um segundo. Nossa, galera. Não tava achando. Tá aqui em cima. Weaver. Precisa de 400. Tá vendo? A gente vai fazer isso aí. Por quê? Porque daí nós vamos começar a produzir tecido. Tecido é o suficiente pra gente produzir roupa? Por enquanto é. Tá? A gente pode melhorar. Nós podemos ser mais efetivos nessa produção de roupa aqui. Mas pro nosso início aqui já vai tá ótimo, galera. Tá? E roupa, querendo ou não, a galera gosta. Fica muito feliz de ter. Mas é muito feliz, tá? Eu tenho uns 400 pontos. O que significa que eu posso habilitar o Weaver. Habilitar isso aqui. Tá ótimo. Aqui é uma coisa que a gente vai precisar. Só que eu preciso de uma fazenda. E pra fazer essa fazenda, eu quero fazer uma parada aqui. Onde é? Aqui eu acho que é a terra-água, não é? Não, não é a terra-água. Eu quero cavar canal. Isso, exatamente. Vou fazer isso aqui e aqui. Vou deixar esses negócios mais férteis. E aqui eu vou fazer a mesma coisa até aqui embaixo. Certo? Tá ótimo. Vamos fazer isso aqui. Daqui até lá em cima. Pra aumentar a fertilidade desse lugar, né? Aqui eu vou aproveitar e fazer aqui também. Dá pra fazer isso? Dá pra fazer isso, eu acho. Acho que dá pra fazer isso. Ok? E aqui no meio, galera? Nós vamos construir aqui em agricultura, farms. Nós queremos uma fazenda de algodão. Exatamente nesse lugar aqui. Tá ótimo. Exatamente nesse lugar aqui. Tudo bem? Tudo bem? Faz aí. Eu preciso de 57 algodões pra isso aí funcionar. Legal. Tem algodão por aqui em algum lugar? Espero que sim. Se eu tiver que pegar isso aí vai se dar ruim demais. Cadê, cara? Tá lá em cima. Meu Deus, tá muito lá em cima. Pera. Não. Quanto de algodão que eu preciso? Peso 57. Tá, a gente compra isso, né? A gente compra isso. Algodão. Cadê você? Ok. O algodão tá 25. Meu Deus. A gente consegue comprar. É 57, né? Que eu falei. Não é isso? Eu acho que é. Exato. Tá ótimo. Não deixo isso aqui acontecer. Eles fizeram o bagunho aqui. Isso aqui deixa o lugar bem mais fértil. Isso foi... Cliquei ali sem querer. Isso foi uma coisa que eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês. Mas olha só. Fertilidade aqui aumenta conforme você aumenta a quantidade de água ao redor. Isso aqui vai ser bem bom pra gente. Vai ter um lugar bem fértil aqui sem investir tanta mão de obra. Tá ótimo. Lembrando que a gente pode aumentar ainda muita gente nesses lugares. Tem gente sem... Em casa. Então não tá. Não tá não. É zoeira. Talvez fosse interessante. Vou botar uma galera aqui. Bota uma galera mais aqui embaixo. Talvez é exatamente isso que eles estão procurando. Um jeito de morar mais próximo do trabalho. E o trabalho dele é nessa região. Ou ali na peixaria. Coisas desse tipo. Talvez... Talvez seja isso. Vamos ver. Talvez seja isso. Dá pra fazer mais umas casas aqui. Dá pra fazer mais umas paradas ali. Por enquanto tá ótimo. Aqui falta 57. É o U2. Nós temos que esperar os U2 chegarem agora. Essa galera não tá ficando nem feliz nem triste. O que é bem ruim. Eles não são a maioria. Aparentemente a gente não consegue pegar mais deles aqui. Ligião. O que dá pra fazer? A gente tá fazendo. Eles estão com o máximo de serviço ali. Lei por enquanto. Não tem muito que a gente possa fazer. Tá melhorando ali os postos de notícia e tal. Navatório. A gente já tem o que tem. Ah! Refeitórios galera. Uh! É verdade. Deixa eu achar aqui. Um segundo. Galera. Eu tô marcando. Eu esqueci de fazer um restaurante cara. A coisa mais básica do jogo aqui. Que a gente já poderia estar provendo há muito tempo. Isso aqui é um serviço insanamente importante. Pra gente. Tá. Deixa eu fazer isso aqui. Vai. Vamos fazer ele aqui. Vou fazer ele desse tamanho aqui. Tá ótimo. Bota uns armazenamentos aqui. Dá pra fazer maior? Não né? Não adianta fazer daquele tamanho. Hum. Acho que fazendo assim talvez caiba mais né. Ok. Espero que caiba. Vamos botar aqui uma. Um lugarzinho aqui. Pra galera entrar. E um lugarzinho aqui na frente. Tá ótimo? Tá ótimo. Porque vai precisar de 32 argilas. Essas argilas aí a gente vai encomendar. 32 argilas saindo. Eu quero comprar. 32. 32. Comprei também pra gente terminar isso aqui. Tá certo? Tá ótimo. Caramba. Eu não acredito que eu esqueci de fazer isso aqui galera. Isso aqui é insanamente importante. Isso aqui vai deixar a galera felizona. Ainda bem que eu olhei ali. Ainda bem que eu olhei aqui ó. Vem aqui no serviço refeição. Tá vendo? Isso aqui já era pra ter. Essa refeição nível 2 não. Mas a primeira aqui é 50%. Isso aqui já era pra gente tá pegando. E olha o tanto que eles se importam com isso aqui. Entendeu? Então isso é um problema. O lavatório aqui tá com problema. O botar réu. Tá falta argila começar a chegar. E que o lavatório tá com problema? Onde é o nosso lavatório inclusive? Tá aqui em cima. Tá autoempregar. Tá prestando o serviço. O atalho. Tá. Isso aí deve ser uma oscilação inicial né? Acho que deve ser uma oscilação inicial. Já já vai voltar. Tá ótimo. Beleza, beleza. A galera voltou a ficar feliz aqui. Certo? Certo? Já tem uma galera querendo inclusive trabalhar aqui. Empregar a galera que tá faltando. E de novo né? A gente tem que manter sempre a maioria de anões ali. Senão nós temos problemas. E deixa... Vamos botar aqui as estradas né? Vou botar essas estradas aqui pra funcionar. Até agora eu não fiz essas estradas aqui. Vai saber por quê. Deixa eu fazer que a galera fica feliz da gente ter estradas. Tá ótimo. Tá. Uh. Fazenda de algodão. Véi. Tem nove pessoas aqui. Uai. Não precisa de tanta gente que não. Cinco pessoas no máximo aqui. Já tá ótimo. Tá. Significa que a gente vai ter algo doero. Né? Que é ótimo pra gente. E agora galera. A gente vai vir aqui em Work, Refinery e Tesselaria. E fazer a nossa Tesselagem. Tá. Vai fazer a nossa Tesselagem aqui. Isso aqui é um Workshop certo? Exato. Aproveitar esse espaço aqui então. Nossa Tesselaria. Ela precisa ser grande? Na real não. Não quer viver disso né? Fica até um pouco só. Então bota aí. Sério. Sério velho. Tá. Deixa eu achar um lugar bacana pra isso aqui galera. Agora um segundo. Ok galera. Depois de muito sofrer. Consegui montar esse. Esse Weaver aqui gigantesco. Tá. Então deixa ele desse jeito aí. A gente vai gastar bastante material. Mas nós temos esse material. Nós temos. Ok. Então. Vamos construir ele aqui. Isso aqui vai ser onde nós vamos processar o algodão. em tecido. Né? E daí nós vamos querer mais algumas alfaiatarias daqui a pouco. Porque alfaiataria nós vamos transformar tecido em. 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 Poesia. Em. Em. Troço. Em. Em negócio. Vocês entenderam né? É isso. Vamos lá. Deixa eu já construir elas aqui também. Vamos aqui em work. Crafting. Alfaiataria. Essa alfaiataria. Eu preciso dar um espaço aqui. Eu não gosto do espaço que eu tenho. Eu vou ser sincero. Eu não gosto do espaço que eu tenho aqui. Eu ficaria muito feno. Ah não. Aquele lugar ali tá ruim. Eu vou ter que colocar outras tranqueiras depois. Talvez. Talvez eu bote uma aqui mesmo. Ip. Acho que tá ótimo. Vou colocar uma menor aqui assim. Mais ou menos nesse estilo. Tá ótimo. Deixa. Adicionar. Um espacinho assim eu acho. Três. E três tá ótimo. Vou dar dois aqui certo. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Não faltou um de cá. Perfeito. Ah. Vamos botar aqui alguns workbench. Consigo colocar workbench assim, né? Teoria eu deveria conseguir aqui. Eu não entendi por que eu não consigo. Teoria eu deveria conseguir. Ops. Não. Na real. Não entendo exatamente por que que não dá. Teoria eu deveria conseguir. Vou entregar, integrar alguns aqui. Beleza aqui. Beleza aqui. E aqui. Tá ótimo. Aqui. É maravilhoso. Cabei ali, né? Seria maravilhoso. Mas não dá. Ok. Citações auxiliares. Aqui é 100. Eu vou precisar de mais algumas. Não é o suficiente ainda. Acho que é mais uma. 96 de eficiência. 100%. Beleza. E agora eu preciso do storage. O que que tá rolando? Doce dos canos feridos. Ok. Ok. Acontece. Tá ótimo. Bota esse storage aqui. Perfeito. Ok. Então. Isso aqui. Faltou. O lugar de entrar. Botou aqui. Aqui embaixo. Como dá. Botou a entrada aqui. Essa aqui na frente. E aqui de cá. Perfeito. Perfeito. Ok. Mostrar isso aqui também. Perfeito. Legal. O que que tá faltando? Pedra. E de fato. Nós não estamos sem pedra. E aí. Vamos remover rochas. Véio de céu. Daqui a pouco a gente vai começar a importar rocha. Porque. De fato tá acabando galera. De fato tá acabando as rochas aqui. E falta pessoas. Oh Deus. Meu Deus. A quantidade de gente. 23. Meu Deus. Pega 10. Vamos pegar de muito não. Porque. Tem que ser devagar né galera. Tem que ser devagar aqui pra dar certo. Mas beleza. Ok. Provavelmente alguma coisa ficou pronta. Quem consumiu toda essa galera. Talvez. Tá com 13 anos de comida. Tecelagem tá em construção. A faiataria ali em cima tá ótimo. A gente tá produzindo armas. Temos armas aqui guardadas. Temos algumas armadoras. Armadoras seria melhor ter mais. Mas enfim. Iris ou ariris. Nossa produção de couro não é tão grande assim também. Tem que lembrar disso. Então tá ótimo o que a gente tem aí nesse momento. Eu não estou estocando algodão. Eu esqueci de colocar o algodão pra estocar. Ou eu estou cego assim. É não. Bota cinco caixas aí pro algodão também. Perfeito. Deixa a galera levar o algodão pra lá. Vai Edson. Eu não acredito que a gente esquece de estocar o algodão aqui. Meu Deus. Tá. Deixa o algodão aí. Aqui eu já tenho duas caixas pra você. E seria interessante ter caixas pra roupa também. Tá bom. Já tem. Ok. Tá ótimo. É exatamente isso que a gente precisa. Então de fato é só esperar essa galera terminar aqui. De produzir o que eles estão produzindo. Vamos em produz mais que tá pouco. Produz mais que tá pouco. A gente tem 400 pontos ali de tecnologia. Cara. Eu estou quase pegando mais comércio pra ser muito sincero. Tipo. A gente precisa de muita coisa? Precisa cara. Mas comércio também não seria ruim. Vamos habilitar este manutenção aqui. Manutenção não é ruim. De manutenção não é ruim. Não que a gente esteja precisando. Na real a nossa manutenção tá muito boa. Cara. Depois que a gente colocou isso aqui né. Os caras tão felizaços. Porque eles vêm comer aqui agora. Aqui tá a dispensa de comida. Entendeu? Então eles vêm aqui, pegam comida e tal. Vai embora e tá ótimo. Restaurante seria interessante auto-empregar? Acho que seria. Pra ser muito sincero. Mas realmente falta uma pedra aqui e pedra aqui. Cara. Falta muita pedra. Tem bastante fornitor também. Mas principalmente pedra. Meu Deus. Tá. Seria interessante que a gente importasse pedra né. Quero importar pedra. Importa aí. 5% de pedra por favor. Tenta importar aí automático. Porque realmente tá faltando. Realmente tá faltando. Você tá exportando madeira. A gente tem muito grão. A gente deveria exportar grão. Exporta grão. Exporta. Exporta 50% aí mais ou menos. Exporta 50% do grão aí e tal. Porque a gente tem muito grão né. A gente não tá conseguindo consumir tudo então. Melhor vender e fazer uma grana do que qualquer outra coisa desse sentido. E a gente tá comprando pedra ali. Tá ótimo. Por enquanto tá ótimo né. Eles o aderir. É o que dá pra fazer. Remover rochas. A gente tá indo cada vez mais longe pra pegar rochas. O que não é legal. De fato tem pouca pedra nessa região aqui. Tá. Eventualmente. Será que a gente vai conseguir fazer uma pedreira? Será galera? Deixa eu olhar. Mina de pedra. O que que gasta? Hum. Eu não sei exatamente o que se gasta pra fazer uma mina de pedra. Muito sincero. Eu vou olhar depois como que isso funciona. Tá. Mas nesse momento. O que que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse episódio. Não vai dar tempo da gente terminar isso aqui não. Adoraria terminar hoje. Mas não vai dar. Vou encerrar. No próximo episódio a gente continua com a nossa campanha. Tá bom? Mais pra vocês terem assistido comigo. Um abraço no Aka. E até mais. Tchau, tchau.